Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Estamos de volta e hoje nós vamos comentar a lição desse quarto e último trimestre de 2020 Que é essa lição abençoada que vai tratar sobre o livro de Jó E o tema da lição é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó Nessa lição de hoje, a lição de número 1, que tem como tema o livro de Jó Então nós vamos estudar sobre esse livro, que é um livro que fala sobre o sofrimento do ser humano E também sobre a soberania do nosso Deus, sabendo que Ele sempre está no controle de todas as coisas O texto áureo dessa lição diz Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso Tiago, capítulo 5, versículo 11 A verdade prática diz O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal Mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida É importante você, como professor, passar para a sua classe Quais são os objetivos da lição E essa lição tem três objetivos O primeiro objetivo é mostrar que, a partir das evidências internas do livro É possível conhecer o contexto no qual Jó viveu O segundo objetivo é especificar o gênero literário E de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó E o terceiro objetivo é identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó Então, esses são os três objetivos que temos que atingir na ministração dessa aula E o autor desta lição é o pastor José Gonçalves Ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí Então, vamos para a introdução desta lição Que ela está maravilhosa E com certeza, você vai extrair muito conhecimento, muito aprendizado e muita experiência Para aprender a lidar com as situações adversas da vida Que são as lutas, as provações e os imprevistos que acontecem E que muitas vezes acabam trazendo sofrimento e dor para as nossas vidas Através de uma doença, através de uma catástrofe, um desastre E temos que saber reconhecer que nada acontece por acaso E que Deus está no controle de todas as coisas Independente da situação que aconteça Deus está no controle de todas as coisas Esse livro de Jó, ele é espetacular Muitas vezes quando nós estamos passando por uma situação Que nós não compreendemos Algo que foge do nosso raciocínio Da nossa capacidade de interpretar De saber o que é que está acontecendo Muitas vezes nós acabamos recorrendo ao livro de Jó Porque tudo aquilo que estava acontecendo na vida do patriarca Tudo que sobreveio sobre a vida dele Assim, de repente, como se fosse um passe de mágica O que estava acontecendo ali O motivo dele ter perdido os seus filhos A sua riqueza O motivo dele ser acometido por aquela Aquela enfermidade Ele não estava sabendo Ele não tinha uma explicação lógica Até mesmo, nós vamos perceber no decorrer da lição Que até os seus amigos Que vieram para confortá-lo Eles acharam que era algo impossível Uma pessoa justa Uma pessoa íntegra Passar por tamanho sofrimento Então, diante daquilo que eles estavam vendo A notícia que eles receberam Olha, os filhos de Jó todos morreram E Jó perdeu toda a sua riqueza E agora ele está lá Está enfermo Está entre a vida e a morte Então, quando eles chegam lá E olham para aquela situação A única explicação que eles encontraram foi Você está em pecado Porque não tem como uma pessoa Que não esteja cometendo um pecado gravíssimo Enfrentar todo esse sofrimento Que você está enfrentando, Jó Então, não tem outra opção A não ser classificar Rotular Jó como um pecador Jó cometeu um pecado muito grave Por isso, Deus está punindo Jó E essas são as consequências Dos seus próprios pecados Mas, nós vamos decorrer Durante esse trimestre São três meses estudando Em cada semana estudaremos uma lição E em cada uma dessas lições Nós iremos nos aprofundarmos mais No livro de Jó E assim vamos concluir esse livro Trazendo uma série de aprendizados Para aplicação no nosso dia a dia O primeiro tópico fala sobre Autoria local e data do livro de Jó Ninguém sabe quem foi realmente De fato o autor do livro de Jó Aqui na lição O autor está pontuando Alguns candidatos fortíssimos Como, por exemplo O próprio Moisés Que é o que eu acredito Que seja o candidato mais forte A ter escrito o livro de Jó Mas aqui também está Classificando que pode ter sido Eliú Um dos amigos de Jó Salomão Filho de Davi E até Ezequias E também Isaías Então E Esdras São esses os candidatos Mais fortes É Há um tempo atrás Enquanto eu estudava Sobre esse assunto Porque existem algumas pessoas Que não acreditam Na historicidade desse livro Dizem que isso aqui Não passou de apenas Uma história Que foi contada Uma espécie de parábola Mas Quando eu estudava Sobre esse assunto Eu acabei descobrindo Que Os dois principais Nomes Autores desse livro Um era o próprio Jó E o outro Era Moisés Através De uma revelação Que Deus tinha dado Para Moisés Quando ele estava lá No deserto de Mídia Então A autoria Nós Podemos classificar Como O livro de Hebreus Autor Desconhecido Por quê? Porque não temos Certeza Se foi Moisés Quem escreveu Embora ele seja Um candidato Fortíssimo Não podemos afirmar Porque não tem Como comprovar Não temos Como comprovar Também Que foi o próprio Jó Que escreveu Se foi o próprio Jó Que escreveu Este livro Existe Existe Alguns pontos Como por exemplo Lá no final Não tinha como Ele escrever Da mesma forma Que no livro De Deuteronômio Não tinha como Moisés Narrar A sua própria Morte Então Alguém concluiu Se foi Jó Que escreveu Ele não escreveu Sozinho O final do capítulo Alguém Ajudou De escrever O livro De Jó Mas Independente De quem Foi o autor O fator Mais importante É que Essa obra Ela foi Registrada E o próprio Jó Ele tinha O desejo No coração Quando Em um dos Versículos Que nós vamos Ler agora Ele expressa O desejo De que Essa história Fosse escrita Em um livro Então No livro De Jó No capítulo 19 No versículo 23 Ele diz o seguinte Quem me dera Agora Que as minhas Palavras Se escrevessem Quem me dera Que se gravassem Num livro Então aqui Ele está expressando Então Até aqui Significa Que ele não Tinha Escrito Absolutamente Nada Claro que Existe uma Possibilidade De Depois De Jó Passar Passar Por todo Esse sofrimento Passar Por toda Incompreensão Da sua esposa Dos seus amigos Os questionamentos Que ele fez E No final De tudo isso Quando Deus Muda o seu cativeiro Existe Uma possibilidade De ele Contar Toda Essa história Com tantos detalhes Bem sabemos Que Deus Ele pode Dar uma revelação Mostrando Todos os detalhes Mas Ninguém É Capaz De contar Uma história É Analisando Todos os Pontos Todos os Detalhes Melhor Do que A própria Pessoa Que Passou Por tudo aquilo Então se você For escrever Um livro Se você for escrever Um livro Da sua história Ninguém Melhor do que você Para saber Contar Todos os detalhes Por quê? Porque você Passou Você viveu Então Então Outras Pessoas Que estão De fora Não Tem Todos os Argumentos Para Detalhar Todos Os Acontecimentos Da sua vida Da forma Como Aconteceu Aqui na História De Jó A não ser Através De uma Divina Revelação Então Quando nós Olhamos Para esse Livro De Jó E Olhamos Por essas duas Vertentes O próprio Autor O próprio Jó Ele escreveu O livro E no final Teve a ajuda De alguém Ou Através De uma Revelação Também seria Possível Até mesmo Porque Moisés Escreveu O livro De Gênesis Com Uma Infinitude De detalhes Foram Vários Detalhes Mostrando De uma Maneira Muito Clara E profunda A forma Como Deus Ele criou Todas as Coisas A criação Do próprio Homem Tudo Em todos Os detalhes E Moisés Não nasceu Lá No tempo Do patriarca Noé Moisés Não nasceu Lá no tempo De Adão E Eva Não Moisés Vai nascer Lá no Êxodo Então Através De uma Revelação Deus Deu Para ele Todos os Detalhes E ele Escreveu Com Muita Clareza Abordando E analisando Todos os Mínimos Detalhes Então Fica essa Questão O autor Pode ter sido Moisés Eliú Salomão Ezequias Isaías Hérdias E até mesmo O próprio Jó Local E data Do livro De Jó É o que nós Veremos aqui No segundo Subtópico Ainda do Tópico Primeiro Fala sobre A pessoa Histórica De Jó Alguns Dizem que Isso aqui Não foi real Não passou De uma Simples História Inventada Mas O que a Bíblia Diz A Bíblia Dá respaldo Mostrando A verocidade Que Jó Realmente Foi uma figura Histórica Alguém 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 Realmente Viveu Aqui na Terra E que Tudo que o Livro Narra A seu Respeito De fato Aconteceu Quando nós Vamos Quando nós Vamos para o Livro de Ezequiel No capítulo 14 Que até Mesmo Aqui na Na leitura Bíblica Em classe Narra Diz o seguinte Ainda que estivesse No meio Delas Esses três Homens Noé Daniel E Jó Eles Pela sua Justiça Livrariam Apenas A sua Alma Diz o Senhor Jeová Então nós Vemos aqui O profeta Ezequiel Fazendo Menção Acerca Do Patriarca Jó Quando eu Digo O profeta Ezequiel Fazendo Menção Porque Ele foi Quem Registrou Mas aqui É o próprio Deus Quem está Fazendo Essa menção É Deus Que está Dizendo Que ainda Que estivesse No meio Daquela Cidade Esses Três Homens Deus Não Pouparia Aquela Cidade Por causa Da sua Perversidade E No Versículo 19 Diz Ou se eu Enviar a peste Sobre tal Terra E derramar O meu furor Sobre ela Com sangue Para arrancar Dela Homens E animais Versículo 20 Ainda que Noé Daniel E Jó Estivesse No meio Dela Vivo Eu Diz O Senhor Jeová Que nem Filho Nem Filha Eles Livrariam Mas só Livrariam A sua Própria Alma Pela Sua Justiça Se Jó Não Existiu Por que Deus está Fazendo Menção Dela Dele 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 Como Como Uma Pessoa Que Se Estivesse No Meio De Uma Cidade Pecaminosa De Uma Cidade Que 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 Não Tinha Temor Exemplos Exemplos Principalmente Pelo Que Ele É E tem Até Um Hino Maravilhoso Que Diz Questiona Ou Adora E A Exemplo Do Patriarca Jó Ele Preferiu Adorar Mesmo Diante Daquela Situação Onde Lamentou Pela Morte Dos Seus Filhos Lamentou Pela Morte Dos Seus Funcionários E Lamentou Também Pela Perda De Todos Os Seus Bens E Também Lamentou Pela Enfermidade Que Foi Acometido Mas Ao Inves De Questionar De Murmurar O Patriarca Ele Preferiu Adorar E Esse É Um Grande Exemplo Que Nós Tiramos Do Livro De Jó Em Meio As Lutas Em Meio Ao Caos Nós Temos Que Tirar Lições E Fortalecer A Nossa Fé Para Adorar O Senhor E Dizer No Sai Do Vento Da Minha Mãe No Tornare Para Lá Foi O Senhor Que O Deu Foi O Senhor Tópico Do Tópico Primeiro Já No Início Do Seu Texto O Livro De Jó Destaca Que Ele Era De Da Terra De Us Jó Capítulo 1 Versículo 1 Como Jó Us Era Uma Terra Real Os Comentaristas Situam Us Ao Sul De Edom E A Oeste Do Deserto Da Arábia Se Estendendo A Leste Indo Até Babilônia Então Aqui Nós Temos Algumas Referências Inclusive Também Tem Uma Referência Lá Em Lamentações Então Vamos Ver Aqui Essa Referência Que Está No Livro Do Profeta Jeremias Capítulo 25 Versículo 20 Que Diz E a Toda Mistura De Gente E a Todos Os Reis Da Terra De Us E a Todos Os Reis Da Terra Dos Filisteus E Askelon E Gaza E E E Ao Resto De Asdode Vamos Agora Para Lamentações Jeremias Lamentações Capítulo 4 Versículo 21 Diz Regozija-te E alegra-te Ó Filha de Edom Que Habitas Na terra De Us O cálice Chegará Também Para Ti Embebedar-te As E Te Cobrirás Então Vemos aqui Menção Da terra Do Patriarca Jó Que Era Na terra De Os Que Ficava É Ali Nas Proximidades De Edom E A Época De Jó Que É O Quarto Subtópico A Maioria Dos Comentaristas Cituou Os Fatos Narrados No Livro De Jó Dentro Do Período Patriarcal Abraão Isaac E Jacó Dentre Outros Alguns Contribui Para Esse Entendimento O Sacerdócio Como Instituição Ainda Não Existia Visto Que Jó Era O Sacerdote De Sua Própria Casa Então Nós Vamos Ver Lá No Capítulo 1 O Patriarca Jó Ele Fazendo Sacrifício É Ele Tinha Tanto Temor Que Seus Filhos Nos Seus Banquetes Quando Seus Se Reuniam Eles Costumavam Se Reunir Sempre Entre Seus Irmãos Escolhia Uma Casa E Eles Todos Se Reuniam Naquela Casa E Faziam Banquetes E Aqui no Versículo 5 Do capítulo 1 Diz E sucedia Pois Que Tendo Decorrido O turno De Dias De Seus Banquetes Enviava Jó E Os Santificava E Se Levantava De Madrugada E Oferecia Holocausto Segundo Número De Todos Eles Porque Dizia Jó Porventura Pecaram Meus Filhos E Blasemaram De Deus No Seu Coração Assim O Fazia Jó Continuamente Então Perceba Que Aqui Tem Um Fato Que Jó Ele Oferecia Sacrifícios Então Nós Vamos Entender Que A Partir Do Momento Que Deus Entrega A Lei A Moisés Vem A Instituição Do Ministério Sacerdotal E Somente Os Sacerdotes Tinha O Direito De Oferecer Os Sacrifícios E Todo Aquele Ritual Que Nós Estudamos Em Outras Lições Acerca Do Livro De Levítico E Quando Nós Vamos Lá Para O Livro De Gênesis Nós Encontramos O Sacrifícios Nós Encontramos Também Abraão Em Vários Momentos Levantando Altar Oferecendo Sacrifícios Nós Vemos Outros Patriarcas Também Oferecendo Sacrifícios Então Isso Dá A Entender Que O Patriarca Jó Ele Era Contemporâneo De Abraão Ele Era Dessa Mesma Época Outro Fato Que Comprova Isso É Quando Nós Vamos Aqui Para O Livro De Gênesis Gênesis No Capítulo No Capítulo De Número 22 Nós Vemos Aqui Gênesis Capítulo Gênesis Capítulo 17 Diz Sendo Pois Abraão Da Idade De 99 Anos Apareceu O Senhor Abraão E Disse Eu Sou Teu Deus Todo Poderoso Ando Em Minha Presença E Ser Perfeito Então Aqui O Patriarca Abraão Ele Já Estava Com A Idade De 99 Anos E Quando Nós Vamos Aqui Para O Capítulo 23 Nós Encontramos É Registrado A Morte De Sara E Diz Assim Foi A Vida De Sara 127 Anos E Estes Foram Os Anos Da Vida De Sara Então Nós Vemos Aqui Sara Ela Foi Uma Mulher Que Viveu Muitos Anos Viveu 127 Anos E No Capítulo E Depois Da Morte De Sara O Patriarca Abraão Ele Casa Ele Tem Filhos Ele Casou Com Queitura E Ele Teve Vários Filhos E No Capítulo 25 A Partir Do Versículo 8 Narra A Morte Do Patriarca Não Diz Aqui Com Quantos Anos Ele Morreu Mas O Texto Diz Que Abraão Inspirou E Morreu Em Boa Velhice Velho E Farto De Dias E Foi Congregado Ao Seu Povo Então Nós Vemos Que Praticamente É Possível Que Abraão Ele Tenha Vivido Seus 150 Anos 140 160 Anos Por Essa Mais ou Menos Essa Idade Abraão Ele Tenha Vivido E Quando Nós Vamos Para O Livro De Jó Lá No No Finalzinho A Bíblia Diz Que Depois Que Jó Passou Por Toda Essa Provação E Que Deus Mudou Seu Cativeiro Ele Viveu Ainda 140 Anos Então Você Não Vai Encontrar Depois Do Período Patriarcal Ninguém Vivendo Cerca De 140 Anos Agora Imagine Que Jó Ele Já Tivesse Mais ou Menos Os seus 40 50 Anos Com Mais 147 Anos Então Ele Viveu Cerca De 200 Anos Mais ou Menos 200 Anos Ele Tenha Vivido Talvez Um Pouco Mais Então Nós Encontramos Aqui No Capítulo 42 No Versículo De 140 Anos E Viveu E Viu A seus Filhos E aos Filhos De seus Filhos Até A Quarta Geração Então Morreu Jó Velho E Farto De Dias Então Isso Também Nos Dá Uma Base Para Entendermos Que Jó Foi De Uma Época Bem Próxima Do Patriarca Abraão Talvez Depois Ou Até Mesmo Talvez Antes Do Patriarca Abraão O Segundo Tópico Fala Sobre A Estrutura Literária Do Livro De Jó E Esse Livro Ele Está Entre Os Livros Poéticos E Entre Os Livros Poéticos Existe Uma Divisão Entre Os Livros De Sabedoria E Os Livros Ínicos Entre Os Livros De Sabedoria Está O Livro De Jó Provérbios E E E Depois Encontramos Os Livros Ínicos Que Almos E Também No Livro De Cantares Aqui Nós Encontramos No Livro De Jó A Poesia Como Expressão Do Cotidiano A Poesia Como Expressão Profética E Poesia Como Expressão De Espiritualidade E Poesia Como Expressão Teológica Primeiro Poesia Como Expressão Do Cotidiano É Um Eu Imaginar Que O Transcedente É Necessariamente Excepcional O Texto Bíblico Nos Mostra A Sabedoria E A Beleza Que Nascem De Aspectos Simples Da Realidade Ensinando Nos A Espelhar No Comum A Graça Divina A Poesia Como Expressão Profética Na Condição De Obra Inspiradas Os Livros Poéticos Apresentam Também Um Caráter Profético Muito Mais Que Um Adivinhador O Profeta Veicula O Sentimento Divino De Forma Que Em Toda Extensão Dos Textos Pode Se Perceber A Mensagem Messiânica Apontando Para A Cruz E Tudo Isso Aqui Nós Encontramos No Livro De Jó A Exemplo Em Um Determinado Momento Ele Diz Eu Bem Sei Que O Meu Redentor Vive E Que Por Fim Se Levantará Sobre A Terra Julgará Minha Causa Então Perceba Que É Um Livro Poético Mas Com Cunho Profético Aonde Aponta Para A Mensagem Da Cruz A Poesia Como Expressão De Espiritualidade A Uma Espiritualidade Intrínseca A Poesia Judaica Que Se Manifesta Nesses Textos De Forma Que O Olhar Para Dentro De Si Revela Sinais Do Criador E A Auto Análise Submete O Homem A Deus E A Poesia Como Expressão Teológica Levando Em Conta Os Pontos Apresentados Anteriormente É Inevitável A Conclusão De Que Os Textos Poéticos São Materiais Abundantes Para Teologia E Como Poderia Ser Diferente Há Como Não Enxergar O Divino Na História De Jó Pode Se De Eclesiastes Ou A Beleza Dos Salmos Esses Livros Nos Ensinam Por Meio Da Graça A Educar A Alma Para Que Aprofundemos Cada Vez Mais Nosso Relacionamento Com De 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 Para Fechar Quando Nós Falamos Sobre O Livro Poético Nós Falamos Sobre A Poesia É A Mais Profunda Expressão Da Alma Do Sentimento Do Ser Humano E Tudo Isso Nós Encontramos De Uma Forma Bem Condensada Dentro Tanto Do Livro De Jó Como Também Nos Salmos No Provérbios Eclesiastes E Cantares De Salomão E Quando Nós Vamos Para O Terceiro Tópico Que Fala Sobre A Natureza E Mensagem Do Livro De Jó O Primeiro Subtópico Diz Por Que Os Justos Sofrem Muitas Pessoas Tentam Buscar Uma Razão E Interpretar Situações Para Poder Dar Uma Justificativa Lógica Como Por Exemplo Nesse Livro Aqui Um Ato De Deus Que Diz Respostas A Perguntas Difíceis Acerca Do Papel De Deus Nos Desastres Natural Não Vou Arriscar Dizer O Nome Do Autor É Esse É Esse Aqui O Nesse Livro O Autor Ele Fala Mais Sobre Os Desastres Naturais Que Acontecem E Ele Traz Uma Narrativa Sobre Um Terremoto Que Abalou A Europa No Ano De 1755 Que Foi Justamente Na Cidade De Lisboa Quando Estava Lendo Esse Livro É Para Trazer Esse Conteúdo Justamente Para Você Já Que Estamos Tratando Do Livro De Jó Que Fala Sobre Sofrimento E Também Houve Alguns Fenômenos Naturais Que Aconteceram Sobrenaturais É Aqui Ele Diz O Seguinte Na Aquela Manhã Isso Falando De Lisboa Desse Terremoto Que Aconteceu Naquela Manhã O Céu Estava Lindo Calmo E Brilhante Mas Em Um Momento Tudo Se Transformou Em Um Terrível Caos Ironicamente Ocorreu No Dia De Todos Os Santos A Comemoração Que Eles Estavam Fazendo Quando As Igrejas Estavam Repletas De Adoradores Aquele Está Se Referindo A Igreja Era A Igreja Católica Alguém Poderia Pensar Que As Pessoas Que Buscavam Abrigo Na Casa De Deus Seriam Poupadas De Fato Algumas Até Correram Para Dentro Das Igrejas No Meio Da Missa Das Nove E Meia Da Manhã Testemunhas Disseram Que As Pessoas Pareciam Aterrorizadas No Caos Após O Primeiro Tremor Então Veio O Segundo Tremor E Os Sacerdotes Esfiéis Dentro Das Igrejas Estavam Gritando E Clamando A Deus Por Misericórdia Mas O Céu Todas As Igrejas Em Lisboa Foram Reduzidas A Entulho E As Pessoas Que Se Esconderam Nelas Foram Mortas Após O Tremor Inicial Que Durou De Seis A Dez Segundos Abalos Secundários Continuaram Destruindo Prédios E Casas Incêndios Se Espalharam Pela Cidade Tornando Os Esforços De Resgate Quase Impossíveis Esse Massacre Então Foi Seguido Por Um Tsunami Suas Ondas Enormes Bateram Contra O Porto Arrancando Navios De Suas Âncoras E Afogando Centenas De Pessoas Que Procuraram Abrigo Do Terremoto Ao Longo Da Costa O Lindo Céu Da Manhã Se Escureceu Com Fuligem E Poeira Com Terra Fogo E Água Se Combinando Para Ampliar A Destruição Até Observadores De Sangue Frio Suspeitaram De Que Alguma Coisa Ou Alguém Estava Por Trás De Tudo O Terremoto Custou Um Número Entre 30 E 60 Mil Vidas E Reduziu Três Quartos Da Cidade A Entulhos Sobreviventes Foram Forçados A Repensar Muitas Das Questões Importantes Da Existência Humana As Grandes Indagações Sobre O Propósito Da Vida A Razão Do Sofrimento E O Lugar De Um Deus Amoroso Em Meio A Tal Devastação Notícias De Horror Em Lisboa Se Espalharam Por Toda Europa E Em Todo Lugar Parecia Há Uma Completa Disposição Para Refletir E Discutir A Seca De Questões Relacionadas A Vida Após A Morte Um Fato Impressionante É Que Depois Desse Acontecimento Os Líderes Religiosos E Também Pessoas Que Não Era Religiosas Eles Começaram A Buscar Uma Razão Para Justificar Aquele Acontecimento Terrível Onde Cerca De 60 Mil Pessoas Foram Mortas E A Cidade Ficou Completamente Destruída Como Diz Aqui E Reduziu Três Quartos Da Cidade A Entulho Então Olha só O que Aconteceu E Aqui O Autor Ele Diz O Seguinte O Perigo De Tentar Interpretar Um Desastre Seja Ele Qual For Porque As Pessoas Costumam Dizer Ah Isso Aconteceu Porque Foi Consequência Por Exemplo As Pessoas Estão Acostumadas A Olhar Para A Passagem De Gênesis 6 O Dilúvio E Também O Que Aconteceu Em Sodoma E Gomorra A Destruição Onde Deus Foi Lá E Destruiu Então Quando Acontece Uma Catástrofe Quando Acontece Algo Terrível Ou Em Uma Cidade Em Um País Ou Na Vida De Uma Família A Queda De Um Avião Ou Terremoto Tsunami Alguma coisa Desse Tipo As Pessoas Costumam Rotular E Dizer Aconteceu Isso Por Causa Disso Se Aconteceu Na África O Continente Africano É Um Continente Idólatra Por Isso Que Acontece Isso Isso E Aquilo Outro E Nem Sempre É Isso Que Acontece E Nós Temos Que Entender Que Não Podemos Sair Rotulando Os Acontecimentos Para Não Cometermos Os Mesmos Erros Que Esses Líderes Religiosos Da Época Eles Cometeram E Aqui Diz O Seguinte Muitos Acreditavam Que O Terremoto Era Um Ato De Juízo Divino Contra Uma Pecadora Cidade Portuária Um Famoso Jesuíta Uma Orde Católica Romana De Sacerdotes Falou A Muitos A Muitos Quando Declarou Aprenda A Lisboa Que Os Destruidores De Nossas Casas Palácios Igrejas E Conventos A Causa Da Morte De Tantas Pessoas E Das Chamas Que Consumaram Tão Vastos Tesouros São Seus Abomináveis Pecados Afinal Por Ter Ocorrido No Dia De Todos Os Santos Muitas Pessoas Acharam Que O Terremoto Era Deus Dizendo Que Os Pecados Até Dos Seus Seguidores Eram Tão Repugnantes Que Merecia Um Juízo Imediato O Que Confundia Algumas Pessoas Porém Era Que Uma Rua Cheia De Bordéis Ficou Praticamente Ilesa Enquanto Várias Igrejas Foram Completamente Destruídas Então Seria Algo Meio Que Contraditório Dizer Ah Foi Um Juízo Da Parte De Deus Então Todas As Igrejas Foram Destruídas Mas Uma Rua Onde Tinha Vários Mordéis Ficou Intacto Então Quer dizer Que Deus Puniu Aqueles Que Se Acham Justos E Aqueles Que São Os Pecadores Que Vendem Seus Corpos Deus Não Puniu Então Você Percebe Que Tentar Rotular Acontecimentos É Algo Terrível As Pessoas Continuam Fazendo Isso O Tempo Todo Rotulando E Foi Exatamente Isso Que Os Amigos De Jó Fizeram Olhou Para A Situação Sofrimento A Dor E É Um Juízo Da Parte De Deus Você Está Em Pecado E Teve Outro Que Outros Que Foram Além Além Disso Olha Só Naquela Época A Inquisição Estava Em Plena Força E Dezenas De Milhares Dos Chamados Hereges Estavam Sendo Brutalmente Assassinados Como A Famosa Inquisição Espanhola A Inquisição Em Portugal Concentrava-se Em Descobrir Pessoas Que Haviam Se Convertido De Outras Religiões Ao Catolicismo Mas Não Estavam Sendo Fieis Às Crenças Fundamentais Da Fé Católica Muitas Dessas Pessoas Eram Marcadas Como Hereges E Subsequentemente Eram Torturadas E Executadas Os Jesuítas Responderam Dizendo Que Embora Mais De Mil Pessoas Tivessem Sido Consideradas Hereges E Queimadas Na Estaca O tremor Revelou A Ira De Deus Porque A Inquisição Não Havia Feito Suficiente Para Descobrir E Punir A Heresia Então Observe Que Absurdo A Liderança Da Igreja Católica Eles Puniram Mataram Cerca De Mil Pessoas Que Foram Consideradas Hereges E Eles Agora Justificam O Motivo Dessa Catástrofe Porque Eles Agiram Tarde Demais Deus Sentenciou A Cidade Porque Deus Estava Cobrando Deles Que Eles Tinham Que Ter Encontrado Os Hereges Antes De Ter Punido Ou Seja Ter Matado Aquelas Pessoas Muito Provável Matou Muitas Pessoas Inocentes Cometeu Um Ato Grotesco Satânico Diabólico Mesmo Para Justificar E Dizer Que Foi Um Juízo Da Parte De Deus Então Existe Um Grande Perigo Quando Tentamos Rotular Como Tentamos Interpretar Um Desastre Ou Até Mesmo Um Sofrimento Na Vida De A Na Vida De B Em Cidade País Sempre Existiu Pessoas Imaturas Com Falta De Conhecimento De Sabedoria Que Gostam De Sair Rotulando E Interpretando Interpretando Sonhos Interpretando Situações E Quando Vê Alguém Passando Por Uma Situação É Uma Enfermidade Ou Um Sofrimento Um Desemprego Uma Situação Terrível Costuma Dizer Na Faz Com Que Você Acabe Interpretando E Rotulando Situações E Acontece De Uma Forma Errada Foi Que Aquele Passou Cometeu Se Você Fala Isso Para Uma Pessoa Que Não Tem Uma Maturidade Que Não Tem Um Preparo Espiritual Essa Pessoa Ela Pode Acabar Se Desviando Porque Você Está Dizendo Que A Pessoa Está Em Pecado Ou Que A Pessoa Pior Está Com Demônio Quando Na Realidade Esse Tipo De Doença Pode Acontecer Com Qualquer Pessoa Porque Somos Seres Humanos Estamos Sujeitos A Esse Tipo De Enfermidade Antigamente As Pessoas Costumavam Dizer Que Crente Não Podia Morrer Com Câncer Ou Com Qualquer Outro Tipo De Enfermidade Quando Nós Vamos Para A Bíblia Lá No Livro De Reis Nós Encontramos O Profeta Eliseu A Bíblia Dizendo Que Ele Adoeceu E Morreu Da Sua Enfermidade Quando Paulo Ele Mandou Uma Mensagem Na Carta Timóteo Ele Poderia Muito Bem Pouquinho De Vinho Misturado Com A Água Então Nós Podemos Ver Que Muitas Pessoas Por Falta De Sabedoria Acha Que Quando Você Está Passando Por Uma Situa Terrível Ou Uma Enfermidade Ou Um Problema Difícil É Porque Você Está Em Pecado Você Fez Alguma Coisa Que Desagradou A Deus Então Você Está Sendo Punido Você Está Sendo Castigado Quando Na Realidade Nós Olhamos Para O Livro De Jó E Nós Entendemos Que Muitas Vezes O Justo Sofre Mesmo Sem Ele Ter Feito Nenhuma Transgressão Que Venha Ter Desagradado A Deus Eu Não Vou Nem Dizer Cometido Algum Pecado Porque Todos Nós Somos Pecadores Pecamos Diariamente Pecamos Por Ações Por Pensamento Então Nós Pecamos E Aquele Que Diz Que Não Tem Pecado Muito Agravante Como Por Exemplo O Que Davi Fez Ele Cobiçou A Mulher De Urias Ele Adulterou Depois Ele Premeditou E Ele Assassinou A Urias E O Sangue De Urias Foi Requerido Das Suas Mãos Então Eu Me Refiro A Esse Tipo De Pecado A Esse Tipo De Transgressão Então Jó Ele Era Um Homem Temente Ele Era Um Homem Íntego O Próprio Deus Começou Dando Testemunho Dele Quando Nós Vamos Para O Capítulo Primeiro E Lemos Os Primeiros Versículos Diz o Seguinte Havia Um Homem Na Terra De Us Cujo Nome Era Jó E Esse Era Um Homem Sincero Reto E Temente A Deus E Desviava Se Do Mal Então Nós Percebemos Aqui O Caráter Deste Homem Um Homem Justo Um Homem Temente A Deus Era Um Homem Que Adorava O Senhor Que Não Servia Deus Somente Por Causa Das Riquezas Como Diabo Ele Vai E Alega Diante De Deus Então Nós Vemos Aqui Um Homem Que O Próprio Deus Se Encarregou De Dar Bom Testemunho Dele Olha Só O Versículo 7 Então O Senhor Disse A Satanás De Onde Vem E Satanás Respondeu Ao Senhor E Disse De Rodear A Terra E Passear Por Ela E Disse O Senhor Satanás Observaste Tu A Meu Servo Jó Porque Ninguém É Na Terra Semelhante A Ele Homem Sincero E Reto E Temente A Deus E Deseando Se Do Mal O Próprio Deus Dando Testemunho Bom Testemunho De Jó Então Aprenda Que O Sofrimento Ele Produz Maturidade Ninguém Quer Sofrer Lógico É Natural Do Ser Humano Se Afastar Da Dor E Se Aproximar Do Prazer Fugir Daquilo Que Pode Lhe Fazer Mal E Sempre Buscar Aquilo Que Pode Te Fazer O Bem Trazer Alegria Paz Conforto Segurança É Isso Que O Ser Humano Quer Mas Quando Enfrentamos Algum Sofrimento Alguma Perda Em Nossa Vida Nós Temos Que Olhar Para Isso E Tirar Os Lições Mas Muitas Vezes Nós Olhamos Para Isso E Fazemos A Seguinte Pergunta Que Está Logo Aqui É Nesse Momento Onde Interagindo Com Professor Se Deus É Justo E Amoroso Porque Permite Que Um Justo Sofra Tanto Então É Isso Que Diante Do Desespero De Alguma Situação Adversa Nós Muitas Vezes Começamos A Pensar Se Deus É Tão Bom Se Deus É Tão Maravilhoso Porque Deus Permite Que Tantas Pessoas Sofram Porque Deus Permite Que Tantas Pessoas Morram Crianças Nas Ruas Sendo Violentadas Porque Deus Permite Que Tudo Isso Aconteça Então É Isso Que Muitas Vezes Nós Buscamos Mas Aqui Quando Nós Vamos Aqui Para A Bíblia Aqui Nesse Terceiro Nós Olhamos Um Versículo Que Está No Livro De Salmos Salmos 73 E Nós Percebemos Que Até Grandes Homens Da Bíblia Eles Passaram Por Alguns Momentos E Chegaram A Fazer Quase Que Questionamento Semelhante A Esses Aqui Se Deus É Justo E Amoroso Porque Permite Que Um Justo Sofra Tanto Olha Só O Que O Grande Asaf Ele Diz Em Salmo 73 Verdadeiramente Bom É Deus Para Com Israel Para Com Os Limpos De Coração Ele Reconhece A Bondade Do Criador E Aí Diante Da Sua Fragilidade Como Um Homem Que Muitas Vezes Não Compreende Aquilo Que Está Acontecendo Ao Redor Ele Chega A Fazer Questionamento E Ele Assume A Responsabilidade Quando Ele Diz Quanto A Mim Em Outras Palavras Ele Está Dizendo Isso Não Tem Nada A Ver Com Deus Isso Isso É Questão Própria Isso É Questão Minha Ele Diz Quanto A Mim Os Meus Pés Quase Se Desviaram Pouco Faltou Para Que Escorregassem Os Meus Passos E Por Que E Ele Diz O Motivo Pois Eu Tinha Inveja Dos Soberbos Ao Ver A Prosperidade Dos Ímpios Então Ele Olha Para A Situação E Ele A A Injustiça Quando Ele Vê Os Ímpios Prosperando E Os Justos Sendo Afligidos Sofrendo Os Ímpios Tendo Tanto Enquanto Os Justos Tinham Pouco Ou Quase Nada Então Ele Diz Que Quando Passou A Tirar Os Olhos De Deus E Olhar Para Esse Tipo De Situação Ele Disse Que Seus Pés Quase Se Desviaram E Ele Diz Que Foi Por Pouco Faltou Por Para Que Escorregassem Os Meus Passos Então É Isso Que Acontece Quando Nós Deixamos De Olhar Para O Criador Para A Sua Bondade Para O Seu Amor E Passamos A Olhar Para O Sofrimento Catástrofe Sempre Aconteceu E Sempre Irá Acontecer E Isso É Uma Consequência Do Pecado Eu Não Digo Do Pecado De Uma Pessoa Mas Do Pecado Que Foi Gerado Lá Dentro Do Jardim Do Ed E Por Isso A Terra Também Foi Castigada O Homem Recebeu Sua Sentença A Mulher A Serpente E Até A Terra Foi Amaldiçoada De Lá Para Cá O Homem Tem Que Aprender A Conviver Com Isso Com As Catástrofes Com As Perdas Com A Morte Com A Do Porque Isso Foi Uma Consequência Daquilo Que Foi Feito Lá Dentro Do Jardim Do Ed Que É No Capítulo 42 O Versículo 5 Diz Com Ouvidos Meus Ouvidos Ouvi Mas Agora Te Veio Os Meus Olhos Jó Agora Estava Compreendendo E Todo Esse Sofrimento Fez Com Entre O Ser Humano E Deus Os Momentos Que Você Mais Ora É Quando Você Está Passando Por Uma Prova Muito Grande Muitas Vezes Quando Tudo Está Indo De Boa Na Sua Vida No Trabalho Na Igreja Em Casa No Relacionamento Tudo Sai Na Mil Maravilhas Às Vezes O Ser Humano Costuma Relaxar Se Afastar Mais De Deus Mas Quando Você Começa A Enfrentar Lutas Provações Você Sente Uma Necessidade De Se Aproximar Do Criador Porque É Através Desse Relacionamento Dessa Aproximação Através Da Meditação Na Palavra Da Consagração Através Da Oração Que Você Se Fortalece Você Renova Suas Forças E Você Tem Mais Prazer Para Enfrentar As Lutas As Guerras Da Igreja Perseguições Calúnias E Também No Trabalho Em Casa E Tudo Isso É Aprendizado Para Você E Também Para Lá Na Frente Você Instruir Outras Pessoas A Permanecer Fiel Porque Vale A Pena Sofrer Ao Lado De Cristo Se Você Está Sofrendo Tenha Certeza De Uma Coisa Você Está Sendo Provado E Não É Para Deus Te Conhecer Porque Ele É Onisciente Ele Já Te Conhece Mas É Para Você Se Conhecer Dentro De Cada Situação Satanás Queria Mostrar Que Jó Era Interesseiro Mas Deus Sabia Da Integridade De Jó Mas Para Mostrar Ao Próprio Satanás E Também Para Mostrar Ao Próprio Jó Que Ele Era Mais Forte Do Que Ele Pensava Deus Permitiu Que Tudo Aquilo Acontecesse Na Recompensado Claro Que A Perda Pelos Seus Filhos É Algo Que Ele Iria Ficar Carregando Aquilo No Seu Coração Mas Eu Tenho Certeza Que Nenhum Dos Seus Filhos Se Perderam Porque Jó Era Um Homem Temente Um Homem Íntegro E Deus Jamais Iria Fazer Aquilo Se Fosse Para Condenar Os Filhos De Jó Conclusão Nessa Lição Apresentamos Algumas Informações Básicas Sobre O Contexto Histórico E Literário De Jó Quanto Ao Seu Gênero O Livro É De Natureza Poética Isso É Importante Para Compreensão Da Própria Estrutura Como O Livro Foi Organizado Vimos Que O Livro Apresenta Princípios Teológicos Que Transcede O Espaço E O Tempo Esses Princípios São Para Todas As Épocas E Culturas O Que Demostrado É Que O Conhecimento De Deus É O Anseio De Todo Ser Humano E Não É Possível Você Compreender A Deus Mas Quando Você Medita Nas Escrituras Você Conhece Um Pouco Sobre O Teu Deus O Nosso Criador Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Lição Se É Novo Aqui No Canal Se Inscreva Deixe Seu Joinha Deixe Um Comentário Por Baixo Dizendo De Onde Você Está Nos Acompanhando De Qual Cidade E Qual Estado Denominação E Pode Comentar Abaixo A vontade Dizendo O que Você Achou Da Lição E Também Dando Seu Ponto De Vista E Complementando Esta Lição E Compartilhe Esse Víde Nas Suas Redes Sociais Grupo De WhatsApp Um Forte Abraço Um Beijo No Coração E Nos Vemos Próxima Semana Com A Lição De Número Dois Deus Abençoe